Fátima Bernardes é pega de surpresa com despedida difícil demais. Os nobres Fátima Bernardes, que atualmente comanda o The Voice Brasil, apareceu nas redes sociais bastante emocionada e orgulhosa. A ex-âncora do Jornal Nacional e também ex-apresentadora do encontro se despediu da filha Laura. Mas qual foi o motivo do Até Breve? Meus amigos, a jovem vai estudar fora do Brasil. Laura Bonemer é filha de Fátima Bernardes, fruto do relacionamento com William Bonner. Bia Bonemer, filha do ex-casal, também apareceu na despedida para prestigiar a irmã. Os familiares e Túlio Gadelha, padraços das meninas, se reuniram no aeroporto e também em casa antes de partir. Por meio das redes sociais, Fátima Bernardes se declarou para a filha Laura. Estaria indo para a França. Vinícius Bonemer atualmente mora com a namorada Thalita Martins no mesmo país. Chegou o dia, ela decidiu fazer o mestrado na França. Todos ficamos felizes por ela, mas na hora de dizer Até Breve é difícil demais. Fátima também foi surpreendida com a quantidade de amigos de Laura Bonemer prestigiando a filha em sua despedida. Mas e aí meus amigos, qual a opinião de vocês diante dessa despedida? Feliz, mas ao mesmo tempo deixa o coração da mãe em pedaços. A resposta você pode deixar aqui nos comentários. E aproveita para nos seguir para mais informações. E aí E aí E aí E aí E aí